Nunca troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Deixa eu repetir pra você. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Porque o momento é passageiro. A vida não. Você vai ter que dar conta das suas escolhas. Você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. Caralho! 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 Caralho!